Que a parte da música é a coisa tá feia, a coisa tá preta E não fui segundo aquela ministra lá, se você falar isso aí Ah, não pode falar a coisa tá preta, porque senão... Dá B.O. A coisa tá feia, a coisa tá... Quem não for filho de Deus, tá na unha do carfiroto Ai, ai, olha essa aí, STF forma a maioria para manter pensões de antigos ex-governadores E sabe quem paga? Adivinha quem vai pagar as pensões gordas desses caras? Min C. Somos Min C, por isso taxa aqui, taxa ali, taxa Uber, taxa não sei quem, taxa não sei o que ela é mais Mas é a taxação que chegou para o amor, né? Eu já vi o camarada falar que o imposto vai ser para o bem do povo Olha aí, e os imbecializados... Verdade, é para o bem... Olha, vai ter um imposto, mas é para o bem do povo Gente, como que tem gente imbecil que acreditar que o cara vai tomar o seu dinheiro para o seu bem Ó, você vai trabalhar mais, você vai comer menos, você vai ter menos qualidade de vida Mas é para o seu bem Aí você vai conversar com ele Ele diz, não, ele tá certo É para o nosso bem Gente, a humanidade... O brasileiro tem que ser estudado Não tem cabimento um negócio desse O outro dia eu estava vendo um comentário de uma pessoa que ela falou Olha, vocês são tão inteligentes que a sua primeira dama está comprando uma cama, não sei de quantos mil Sessenta mil, setenta mil Mas ela tem que dormir bem Eles não têm isso aqui, gente Eles não pensam com isso aqui Eles pensam com a mente dos outros, né? Não, ela tem que dormir bem, ela merece Pera aí, então quem tem uma cama de mil reais não dorme bem? Então, 90% aí da população brasileira não dorme bem Porque para dormir bem tem que ter uma cama de sessenta mil reais Essa é a lógica dessa humanidade fracassada, imbecializada, né? Porque não dá para acreditar num negócio desse, né, velho? Os caras achar que para dormir bem precisa de uma cama de sessenta mil Então quer dizer que ele mesmo não dorme bem E ele não precisa É ela que tem que dormir bem Ela que tem não sei quantos cozinheiros Mora no palácio lá Ela precisa dormir bem Ela não tem que acordar cedo, pegar um ônibus Vai trabalhar Mas o cidadão, para não falar outra coisa Ele não merece dormir bem Ele tem que acordar seis, cinco horas, quatro horas da manhã Às vezes dorme onze horas da noite e acorda quatro horas da manhã Ele tem que dormir bem E é ela que acorda a hora que quiser Tem café da manhã na cama Quatro, cinco cozinheiro Passa o mês viajando o mundo com o nosso dinheiro, né? Ela tem que dormir bem Menos a gente Eu acho Na verdade eu acho que com a caminha ali Um colchão dá para dormir bem, né? Um colchãozinho bom já dá para dormir bem